Agora você vai conferir as notas de corte do SISU 2022 e tem uma tabela completa para você escolher seu curso. E olha só como é tudo bem simples. Você vai passando a imagem, em cima vai ter o nome da cidade e a tabela com o nome do curso, da disputa e a nota. Agora é com você. Boa sorte! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto